Olá, eu sou a Patrícia do canal Truques e Artes da Pathy. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de hoje. E você, quer aprender coisas fáceis, rápidas e criativas de artesanato? Então, não perca tempo! Você está no lugar certo! Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, aproveita e se inscreva! E ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Hoje, trouxe uma dica muito legal para vocês. Vamos reciclar e fazer um lindo porta-lápis de cachorrinho. Se você já gostou da ideia, então, já dê seu like e deixe um comentário de um recadinho para mim. É dessa maneira que o YouTube reconhece e divulga o conteúdo do meu canal para outras pessoas. Conto com vocês! E chega de conversa e vamos, então, ao passo a passo. Tchau! 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 Tchau!